A gente segue atualizando as informações dessa tragédia em Madre de Deus. Cinco pessoas morreram, três mulheres, um homem e uma criança. Nossas equipes estão por lá acompanhando, também aqui nos hospitais, acompanhando o socorro às vítimas que foram trazidas pra cá. Aqui em Salvador nós temos internado um menino de seis anos, uma menina de apenas um ano, um aneném, e uma mulher de 56 anos. Eu quero fazer contato mais uma vez com o Marcos Henrique, ele que é repórter da região lá de Madre de Deus, Candeias, também está acompanhando desde cedo e dando esse suporte pra gente direto da emergência lá do Hospital de Madre de Deus. Oi, Marcos. Oi, Silvana. Eu volto aqui com um familiar de mais um desaparecido, viu? Eram dois e eles vieram fazer o contato aqui agora, vieram no hospital pra saber se estava aqui internado. Foram lá, não tem contato. E eu vou falar aqui agora com o Marcos. Mas fala um pouco pra gente como você recebeu essa notícia dessa, infelizmente, dessa tragédia. Nós fomos informados que ela tinha de um lugar de festa ontem e após essa formação do acidente, ela estava com uma amiga que veio a óbito nesse acidente e quando nós, pela madrugada, fomos informados que ela também estava nessa embarcação. Qual o nome dela, Ayala? Quantos anos? 33. Silvana, infelizmente, mais uma pessoa desaparecida. E também falso a você que está acompanhando a TV Heratú, se está com um amigo, um familiar desaparecido, vai até o Pia de Madre de Deus, onde todo mundo sabe onde é, pra informar, dar o nome, o telefone, as características, pra saber se esteve ou não ontem nessa festa e se retornou para a Madre de Deus, porque é um momento de... Esse trabalho de colaboração da comunidade, do poder público, das forças de urgência e emergência para dar um resultado, para entregar para as pessoas essas vítimas. A gente está vendo aí a imagem ao vivo dos bombeiros, também no Pia de Madre de Deus, um trabalho que vem sendo feito durante a noite, durante a madrugada, também agora pela manhã. Essa situação aconteceu, o chamado da Marinha foi às 10h10 da noite. Eu quero fazer contato com o Marcos pra perguntar a ele. Marcos, a gente vem trazendo essas informações, atualizando, confirmamos com os bombeiros já, confirmamos com a Marinha já, que era uma embarcação com capacidade para 10 pessoas, mais o condutor. Há a estimativa de que tinham mais pessoas nessa embarcação, nesse saveiro, que inclusive não poderia atuar de forma comercial. No entanto, estaria comercialmente fazendo o transporte dessas pessoas. De fato, só teriam, do que você apurou e conversou com as pessoas, pessoas que estavam nessa festa, lá na Marinha da Guarda, ou também outras pessoas, porque tinham muitas crianças, então tem algo aí, crianças da festa, enfim, você já conseguiu confirmar realmente se todos estavam nessa festa? porque pelo menos cinco crianças estavam a bordo dessa embarcação. Nesse sentido de apuração, Silvana, eu estava conversando com algumas fontes oficiais, eles falaram que, a partir de agora, a partir da manhã, vai conversar com algumas pessoas que escutaram ser, supostas, fizeram esse frete para poder ir da ilha de Mariaguarda para o Pedro de Madre de Deus, para saber de fato se foi fretado, se as pessoas estavam pagando, ou já foi todo mundo certo, se tinha familiares do dono da embarcação, ou se eram pessoas que chegaram no momento, sentido, um exemplo, é como no ditado popular, sentido Madre de Deus, Madre de Deus, Madre de Deus, e aí foram todo mundo entrando na embarcação, se saiu do pierre de Madre de Deus a mais de 20 pessoas, acima da capacidade, ou se voltou nessa, por conta da quantidade, todo mundo querer voltar para casa, Silvana, fica aquela agonia, ninguém quer ficar por último, e aí todo mundo entra nessa embarcação. Também, Silvana, um ponto para abordar é que no pierre de Ilha de Mariaguarda ocorreu algumas brigas e que não foi com essa embarcação, é bom deixar bem alinhado, porque para não pensar que um vídeo que está estriculando nas redes sociais é dessa briga no barco que infelizmente veio a naufragar. Obrigada, Marcos, trazendo aí uma nova informação para a gente, porque há essa informação de que teria tido a briga, uma discussão com pessoas que estavam saindo dessa festa, Lara está no local, está no pierre, trazendo essa imagem ao vivo para a gente, de perto, acompanhando os bombeiros o tempo inteiro na busca por outras pessoas que ainda estão desaparecidas. Lara, com você. Isso mesmo, Silvana, a gente fala diretamente aqui do pierre, do terminal marítimo, de Madre de Deus, nesse momento, vocês estão vendo toda essa movimentação do corpo de bombeiros, uma lancha acabou de se aproximar, uma outra embarcação também vem se aproximando aqui do pierre, a gente percebeu também que eles vão fazer a utilização de um drone nesse momento para auxiliar nas buscas. Como o comandante já falou com a gente mais cedo, pelo menos três embarcações do corpo de bombeiros estão sendo utilizadas e cerca de cinco embarcações da Capitania dos Portos, entre moto aquática e outras embarcações também estão sendo utilizadas para essas buscas. Eu conversei também com um familiar, um morador daqui de Madre de Deus que entrou com a gente ao vivo em uma outra entrada e ele falou que ele é mergulhador também, Silvana, e que nessa área também teria uma correnteza que costuma puxar para a região do Mangue. Então, que também nesse sentido, esse trabalho do corpo de bombeiros, eles também estão atentos a isso, a essa corrente marítima que seria formada nessa região. Esse familiar das vítimas falou para a gente que pelo menos dez pessoas da família dele, ele mesmo chegou a se confundir em alguns momentos, mas ele acredita que dez pessoas da família dele estariam nessa embarcação. Portanto, a gente sabe que é um dia de muita mobilização aqui, conversamos com outros moradores, pessoas que estão aqui acompanhando todas as notícias sobre essa tragédia que aconteceu ontem à noite aqui em Madre de Deus. Como a gente já explicou, essa embarcação estava saindo da Ilha de Maria Guarda e vinha aqui para o terminal marítimo de Madre de Deus. e durante esse trajeto houve uma discussão, essas seriam as informações preliminares que já teria sido confirmada por esse familiar. Ele disse que outras pessoas da família dele que estavam nessa embarcação e conseguiram se salvar confirmaram para ele que houve realmente uma discussão. Essa discussão teria sido iniciada ainda no pier dessa Ilha de Maria Guarda antes dessa embarcação sair do local, mas teria continuado durante o trajeto. A gente está vendo aqui bem de pertinho esse drone, Silvana, que vai ser utilizado agora por uma equipe do Corpo de Bombeiros. A gente desceu a rampa aqui, está diretamente aqui no pier junto com esses profissionais todos muito mobilizados. Eles dão algumas informações para a gente, mas tanto a Capitania dos Portos quanto o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar realmente estão todos aqui mobilizados nessas buscas nessa manhã de segunda-feira. Silvana. Obrigada, Lara. É um trabalho que segue por lá da Marinha e do Corpo de Bombeiros também atuando. O governador do Estado se pronunciou nas redes sociais, disse meus sentimentos aos familiares das vítimas do acidente envolvendo uma embarcação no município de Madre de Deus na noite desse domingo. Seguimos aqui atuando, empenhados e esperançosos em encontrar os desaparecidos. Disse que está acompanhando as tratativas com a Secretaria Estadual de Saúde, da Segurança Pública, Corpo de Bombeiros e também com o prefeito da Hilton Filho. São, pelo menos, a gente tem aí já cinco vítimas fatais, três mulheres, um homem e um menino, uma criança. Repito, três pessoas foram transferidas para Salvador. Richard de Guilherme, de seis anos, está na UTI do Roberto Santos. Laura Sofia, de um ano, está na UTI do Hospital do Subúrbio. E Maria de Fátima, de 56 anos, está na UTI do Hospital Municipal de Salvador. Uma embarcação, um saveiro, com capacidade para dez pessoas, mais o condutor. A estimativa até agora é de que tinham 15 pessoas nessa embarcação e as buscas por essas pessoas continuam. Claro que você vai ter mais detalhes ao longo da nossa programação e também no QVP a partir das 11 horas da manhã com o Casemiro Neto. A nossa equipe continua lá acompanhando de perto e também nos hospitais aqui na capital para atualizar o estado de saúde dessas pessoas, do menino de seis anos, da menina de apenas um ano e também da mulher de 56 anos que foram transferidos aqui para a capital baiana. Claro que comigo no Bom Dia Bahia também toda a atualização. A gente está acompanhando de perto esse caso, essa informação sobre o condutor proprietário dessa embarcação que teria fugido do local. Mais detalhes ao longo da nossa programação. Obrigada pela sua companhia, toda a nossa solidariedade às vítimas dessa tragédia. A gente volta a se encontrar amanhã às seis e meia.